Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês um novo modelo de fuzil de Airsoft sendo comercializado pela CO2 Brasil, é importado pela Nautica, tem 6 meses de garantia. É o modelo da Game Face, o GF M4, GF de Game Face M4, que é o modelo M4, tá? Ele é elétrico, é magazine de alta capacidade, tem bateria e carregador incluso, a velocidade dele passa de 300 fps por segundo com esferas de 20 gramas, de 0.20, tá? Capacidade dele é de 800 tiros por minuto, semi-full automático, tem o sistema de hop-up e tem ajuste de alça e de mira, tá? A coronha é retrátil, vamos ver aqui o que acompanha aí. Manualzinho em português, temos o manual também em inglês aqui, carregador de 110 volts, 120 volts, o adaptador, vestido, o fuzil, uma vareta de limpeza. Bom, a coronha é retrátil de 6 posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 posições é o ajuste da coronha, ok? Ele pesa aproximadamente uns 2,5 kg, semi-automático, full automático e safe, que é segurança, alça de mira regulada tanto vertical como horizontalmente, a massa de mira não tem regulagem, ajuste de roupa, você vai ter que puxar aqui, abrir a janelinha, abre a janelinha para você ter acesso ao ajuste aqui para você ajustar o roupa. Magazine de 300 bebês, cabe 300 bebês aqui, velocidade de pasta de 300 fps por segundo com esferas de 20 gramas, tá? Então, pessoal, a bateria fica no handguard, ou guarda-mão, ou na telha, fica aqui, uma bateria de 8,4 volts e de 1100 micrampere, tá? Modo semi-automático, 1, full automático, não deve-se fazer isso com uma arma sem munição, tá? Com uma arma só sem munição, porque pode danificar, isso aqui é apenas uma demonstração. Aqui embaixo dá para ver que ela é fabricada pela fábrica de SRC, tá? SRC, made em Taiwan. Então, está aqui um fuzil de arsoft de entrada, preço está excelente na CO2 Brasil. Espero que tenha gostado do vídeo, muito obrigado, pessoal, até a próxima! E aí